Oi gente, meu nome é Matheus, eu vou ser o professor de vocês do curso de Matemática do oitavo ano e a gente vai começar estudando os números. Na aula de hoje vamos estudar os conjuntos numéricos e vamos ver que os números são divididos em cinco tipos de conjuntos diferentes. O objetivo dessa aula é fazer com que vocês tenham uma noção de qual número pertence a qual conjunto. Vamos ver um pouco da história, os números naturais, os números inteiros, os racionais e os irracionais também. E vamos dar umas dicas de estudo para vocês também. Então, como eu falei, essa aula tem como objetivo fazer com que o aluno seja capaz de reconhecer reconhecer a qual conjunto numérico cada número pertence e, consequentemente, realizar as operações matemáticas com eles. Ok? Vamos lá. A necessidade de haver um sistema de numeração surgiu na Idade Antiga, quando era necessário se comprar e se vender e registrar as vendas e registrar os prejuízos também. Então, um exemplo de sistema numérico antigo é o Babilônico, onde esse símbolo representa o número 1 e esse símbolo aqui, parecendo um bumerangue, representa o número 10. E existem mais símbolos também, mas eu só estou usando esses dois aqui para vocês terem uma ideia. O sistema bastante utilizado na Idade Antiga é o sistema egípcio também, onde eu tenho essa simbologia, que eles representavam os números, aqui o que ele representa e o nosso número que é associado a ele. Então, o número 1, esse bastão aqui, representa o nosso número 1. Esse calcanhar representa o nosso número 10. E esse rolo de corda representa o nosso número 100. E a partir disso, eu posso fazer combinações para formar números que não estão aqui. Por exemplo, se eu quiser formar o número 11, eu coloco um calcanhar e um bastão. Então, se eu quiser formar um número 110, por exemplo, eu teria que fazer esse rolo de corda e esse calcanhar. Então, os motivos para quais eles criaram esse sistema de numeração eram basicamente o comércio e a agricultura, porque era necessário se vender e comprar também. E manter um controle das vendas, um controle dos lucros e basicamente isso. Então, a nossa primeira classe de números que a gente vai estudar é os números naturais, que são números que representam uma certa contagem. Então, são números que vão de 0 até o infinito positivo. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, são números inteiros, mas que vão de 0 ao infinito positivo. Então, uma definição de números naturais é, quando precisamos saber quantas pessoas estão em um lugar ou quantas pessoas estiveram em um jogo de futebol, estamos diante de uma situação de contagem. Então, os números naturais são números que expressam o resultado de uma contagem. E é representado por essa letra N e pode ser escrito como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, os números naturais são números que vão de 0 ao infinito positivo, sendo que esses números são inteiros. Ok? Vamos lá. Então, as operações que eu posso fazer com os números naturais são as quatro operações, mas tem duas que é meio complicado de fazer porque o resultado dela não cai no conjunto dos naturais. Vocês vão ver que a adição eu não tenho problema nenhum em fazer, porque se eu somo um número natural com outro número natural, vai dar sempre um número natural. Já a subtração, podemos ter problemas. Por quê? Na maioria das vezes, nem sempre, quando eu subtraio um número natural de outro número natural, o resultado vai ser um número natural. Então, o resultado sai desse conjunto. Por exemplo, eu faço, eu subtraio 6 de 7. Só que 7 é maior que 6. Então, se 6 é um natural e 7 é um natural, o resultado não vai ser um natural, porque menos 1 não é um número natural. Então, essa operação matemática aqui, o resultado dela não está dentro dos conjuntos naturais. A divisão, eu posso ter problema também, porque nem sempre que eu dividir um número natural por outro número natural, o resultado vai ser um número natural. Como vocês vão ver aqui, se eu dividir 8, que é um número natural, por 5, que também é um número natural, pode dar números decimais. E números decimais não estão no conjunto dos naturais. Então, eu estou realizando a operação de naturais, onde o resultado não é um natural. Então, eu posso ter problema na hora de resolver essa operação matemática dentro desse conjunto numérico. A multiplicação, eu não tenho problema nenhum, porque sempre que eu multiplicar um número natural por outro número natural, vai dar um número natural. Exemplo, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. E o outro tipo de conjunto que vamos estudar é o conjunto dos números inteiros. Números inteiros são, eles englobam os números naturais, mas também a parte negativa. Então, são números que não são decimais e podem ser positivos e negativos. E englobam o zero. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros é indicado por Z e é composto por números positivos e negativos. Assim temos. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Repare aqui, os números naturais, eles estão dentro dos inteiros, porque a parte natural é essa parte aqui, daqui até o infinito. E o conjunto todo dele é denominado de números inteiros. Então, os números inteiros são englobam os naturais e também tem a parte negativa. Um exemplo do nosso cotidiano é o termômetro, onde eu posso encontrar escalas positivas e negativas. Aqui você vê que eu tenho 40, 20, 0, menos 20, menos 40. E vocês certamente já ouviram falar no noticiário que uma cidade está com 2 graus negativos ou que está a 5 graus abaixo de zero. Vocês certamente já ouviram falar disso. Outro exemplo é a conta bancária, onde eu tenho números positivos para representar o saldo e números negativos para representar a dívida. Bom, a reta numérica engloba todos esses valores aqui dos números inteiros. Por exemplo, aqui vocês podem ver que eu tenho números negativos e números positivos. Aqui está o conjunto dos naturais e tudo isso aqui é os números inteiros, ok? Mais uma vez, observe que os números naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros. Assim como os naturais, a gente pode fazer as quatro operações matemáticas com os números inteiros. Conhecendo o conjunto dos números inteiros, podemos resolver as operações como uma subtração, que não era possível fazer essa subtração antes naquele conjunto e agora pode, porque eu estou subtraindo um inteiro de um inteiro e o resultado está dando um número inteiro. Menos 1 é um número inteiro. Subtraindo 0 de 2, 0 é um inteiro, menos 2 também é um inteiro, então o resultado vai ser um inteiro também. Mas as divisões ainda continuam a ser um problema, porque eu posso dividir um número inteiro por outro número inteiro e o resultado não ser inteiro. É o que a gente vai ver agora. Agora, nesse caso da divisão, existe um outro conjunto que engloba essa operação, que é o conjunto dos racionais, que são números que podem ser expressos na forma de fração, com um número inteiro no numerador e um número inteiro no denominador e esse denominador não pode ser nulo, ok? Então, se eu divido um número inteiro por um número inteiro, às vezes pode dar um número decimal. E esse número decimal pode ser representado como uma fração e essa fração vai ser o meu número racional. Um exemplo disso é quando eu divido 5 por 4, vai dar 1,25. E esse 1,25 pode ser expresso como uma fração e essa fração é um número racional. Aqui, outro exemplo, 0,1 eu posso representar como 1 sobre 10 e 1 sobre 10 é um número racional. Então, o conjunto dos racionais, ele é indicado por essa letra Q e pode ser escrito como Q é igual a A sobre B, onde B tem que ser diferente de 0 porque essa divisão por 0 ela não existe, ok? E A e B são números inteiros. Uma observação, os números naturais e os números inteiros também são números racionais. Então, eu tenho que os naturais e os inteiros são números racionais também. Então, os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Um exemplo disso é 3. 3 é um número inteiro, 3 é um número natural, mas eu posso escrever 3 como uma fração também. Só é dividir por 1, que não vai afetar em nada. 3 dividido por 1 continua sendo 3. Só que essa fração aqui é um número racional. Vimos os números naturais, os números inteiros e os racionais. Também existem situações em que eu divido um número inteiro por outro número inteiro e o resultado não vai me dar um número exato. Vai me dar um número que eu não consigo representar. Um número com casos decimais até infinitas. Então, nessas situações, existe o conjunto de números racionais, que são números que não podem ser representados na forma decimal exata e nem com dízimas periódicas. Esses números são chamados irracionais e são representados por essa letra aí. Um exemplo disso é a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, eu não consigo aproximar esse número para um resultado exato. Você vê que aqui tem um símbolo de aproximadamente. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente esse número grande aqui. Então, eu não consigo representar isso como uma fração. Então, esse número é um número irracional. A raiz quadrada de 3 também. Tem um símbolo de aproximado aqui, como vocês podem ver. Então, a raiz quadrada de 3 é aproximadamente esse número aqui. Eu não consigo representar como uma fração também e ele não se encaixa nos conjuntos dos racionais. Então, os números racionais e os irracionais formam um novo conjunto chamado conjunto dos reais, que é representado pela essa letra R. Então, todos esses conjuntos que nós estudamos, eles estão englobados num conjunto chamado conjunto dos números reais, como a gente vai estudar na próxima aula. Então, vamos fazer alguns exercícios para que vocês possam fixar o que nós aprendemos na aula de hoje. Então, vamos lá. Complete. Os números de representação decimal são... Tentem responder. Respostas são racionais, porque eu tenho um número decimal que eu posso transformar em uma fração. Os números de representação decimal infinita e periódica são... A resposta é racionais. Mais uma vez. Os números de representação decimal infinita e não periódica são... Repara que o de cima é periódica e o de baixo é não periódica. E as respostas são irracionais. As raízes não exatas são... A resposta é irracionais. Ok? Então, as dicas de estudo que eu tenho para vocês hoje é... Ao se deparar com o número em seu cotidiano, se perguntar qual conjunto numérico ele pertence. Essa prática pode ser adotada em diversas situações, como... Em supermercados, quando vocês vão ver o preço dos alimentos. Em lojas, quando vocês vão ver o preço dos produtos. E nos ônibus também, quando vocês vão pagar a passagem, receber o troco. E assim se encerra mais uma aula de hoje. Muito obrigado e até mais.